Escuta aí! Está escrito no céu, toda a nossa vida Foi Deus que esteve comigo quando todo mundo disse que era o fim Que estendeu suas mãos e me ajudou a chegar aqui Foi Deus Foi Deus que escreveu minha história e pôs um título de vencedor Passei pelo deserto, mas ele nunca me abandonou Foi Deus que me ajudou até aqui chegar Foi Deus Vem com a gente Quem diria que Jesus ia lembrar de mim? Logo eu, que nem mesmo acreditava em mim É, é diferente Os planos de Deus com os planos da gente A gente sonha e nem acredita E Deus vem e realiza Está escrito no céu, toda a nossa vida Foi Deus que esteve comigo quando todo mundo disse que era o fim Que estendeu suas mãos e me ajudou a chegar aqui Foi Deus Foi Deus Que escreveu minha história e pôs um título de vencedor Passei pelo deserto, mas ele nunca me abandonou Foi Deus Que me ajudou E me abençoou Até aqui chegar És o motivo do meu respirar Foi Deus Foi Deus Que esteve comigo quando todo mundo disse que era o fim Que estendeu suas mãos e me ajudou a chegar aqui Foi Deus Foi Deus Foi Deus Que escreveu minha história e pôs um título de vencedor Passei pelo deserto, mas ele nunca me abandonou Foi Deus Que me ajudou E me abençoou Até aqui chegar És o motivo do meu respirar É... той fede... E dê-tê Deus Uh... Uuuuh Uuh E dê-tê-tê-dê-dê-s E dê-tê-s E dê-tê-tê-s O que é isso?